Olá, aqui é Rafael do Conoec e hoje eu vou bater um papo com o Caio Mansur, o Caio que vem acompanhando o Conoec e recentemente gravou um depoimento pra gente, onde ele contou um pouco sobre a trajetória dele, algumas dificuldades e eu achei bem interessante a gente compartilhar com todos um pouco da história do Caio. Caio, tudo bem? Tudo bem, Rafael, e você? Tudo ótimo, cara, tranquilo. Caio, faz o seguinte, então, se apresenta pra gente, me diz quem que é o Caio, como é que você trabalha hoje, o que que você faz? Sim, eu, meu nome é Caio, sou de Belo Horizonte, tenho 28 anos, trabalho com cães já há aproximadamente 5 anos, inicialmente comecei como dog walker, né, com passeios com cães mesmo e buscando conhecimento, sempre tive vontade de trabalhar com treinamento de cães, mas primeiro precisei adquirir um pouco de conhecimento através de cursos, aí fui buscar fora de Belo Horizonte cursos, muita literatura, vídeo e nesse meio tempo trabalhei com creche, com hotelzinho também, onde eu pude observar muito sobre o comportamento dos cães, principalmente em grupo, né, e depois disso, continuei com o treinamento, aperfeiçoando, até que hoje eu consegui abrir minha própria empresa, então além do treinamento eu tenho meu próprio hotelzinho e o daycare também. Ah, legal, Caio. Você disse ali que começou como dog walker, como é que foi esse processo de, esse primeiro passo pra você se tornar um dog walker? Você trabalhava antes, o que que você fazia? Você já começou como dog walker? Como é que foi esse processo? É, na verdade eu trabalhava em outra área totalmente diferente, trabalhei com vendas, com imóveis e outras coisas, mas é uma paixão por animais desde a infância mesmo, assim, sempre tive um interesse muito grande por animais, por comportamento, a forma deles de agir, se comportar, e isso ao longo da minha vida inteira chamou muito minha atenção. Então, assim, um momento de, eu estava muito feliz na minha profissão, na minha área de atuação, e aí resolvi buscar realmente algo que me satisfazesse como profissional e pudesse levar uma vida mais, mais feliz mesmo, buscando realização profissional. Então, eu lembrei disso, voltei a estudar sobre o ramo, em que que eu poderia trabalhar, o treinamento sempre foi o que me chamou mais atenção, apesar de eu não ter conhecimento. Então, para eu começar a me aproximar desses clientes que trabalham, que têm cães e tudo, e poder praticar um pouco com eles, eu resolvi trabalhar como dog walker, fazendo passeios aqui no horizonte, inicialmente com um cão, depois fui aumentando, nunca ultrapassava o limite de três, quatro cães, para proporcionar um bem-estar mesmo para eles durante a caminhada, não ficar muitos cães juntos e se tornar estressante. Então, eu comecei com isso, busquei clientes, comecei a oferecer o serviço em praças, onde eu levava os meus cães nos finais de semana, então, são pessoas que eu já conhecia, e fui oferecendo serviço, e aí foi ganhando com uma notoriedade, as pessoas foram gostando do serviço, querendo, buscando cada vez mais serviço. A partir daí que eu busquei mesmo conhecimento para poder, além dos passeios, oferecer também treinamento, correções de comportamentos inadequados, foi a partir daí que eu iniciei na área de trabalhar com os cães. Certo, daí você foi para a área de adestramento, você começou a adestrar, e depois que você foi trabalhar em daycare, como é que foi também esse processo? Ou você continuou trabalhando com adestramento, como é que foi? Sim, aí, quando eu já estava com alguns clientes, além do DOA, quando eu já estava treinando alguns cães, já tinha passado por alguns cursos, eu fui chamado para uma empresa que abriu em Belo Horizonte para trabalhar, sendo responsável pelo daycare, pelo hotel dessa empresa aqui em Belo Horizonte. Mas, dentro dessa própria empresa, que além de daycare e hotel, era um grande pet shop, tem clínica e tudo, os próprios donos dessa empresa me indicavam para os clientes deles que precisavam de treinamento ou de consultoria para comportamento. Então, eu conciliava isso, ficava o período do dia todo no daycare e no hotelzinho, e no final do dia, início da noite, eu ia para a casa desses clientes para atender o treinamento mesmo, fazer treinamento com os cães desses clientes. Certo. E quando é que surgiu a ideia de, além de treinador, dog walker, você resolveu ser empreendedor? É, já tinha essa vontade, o sonho já existia em mim de ter a minha própria empresa, um espaço que eu pudesse tanto treinar esses cães, quanto oferecer o serviço de hotelzinho, de daycare, né, a creche. Mas, eu até comentei isso no vídeo, né, em certo momento da minha vida, por algumas técnicas que eu conhecia, por falta de informações de algumas técnicas, de algumas técnicas mais novas, eu comecei a me questionar em relação à minha vida profissional, porque algumas técnicas que eu estava utilizando com os cães, eu percebia, primeiro, que eles não estavam afim de treinar, de fazer aquilo, que eu fazia um pouco usando a força, isso me desagradava bastante, e, ao mesmo tempo, eu fui usando aquelas técnicas com os cães, sendo que eu gostava tanto de trabalhar com os cães. E aí, foi nessa época, próximo a essa época, que surgiu o... eu fiquei sabendo, pelo menos, do Konoek, que me ajudou muito em relação a isso, em relação a conhecer técnicas novas, pessoas diferentes, que estavam colocando aquelas técnicas, técnicas em prática, e que tinham resultados práticos mesmo, e que passaram isso pra mim, através das palestras. Então, eu voltei a sonhar com aquilo, de ter minha própria empresa, meu espaço, e tudo isso foi acontecendo. Ah, então, antes do Konoek, que aconteceu em dezembro de 2014, você ainda não tinha a sua daycare? Não, não. O daycare, eu tô com ele funcionando, tem pouco mais de dois meses. Certo. Eu fui reestruturando, voltando àquele sonho antigo, e aí, procurando o espaço, o local adequado, preparando esse local adequado, e agora que a gente tá funcionando mesmo nesse período. Entendi. Então, nesse processo de, desde que você se tornou dog walk, até esse ano, passou cinco anos, é isso, Caio? Isso, foi em 2010. Certo. Então, daí você se sentiu um pouco frustrado, devido a algumas técnicas que te deixaram confuso, se realmente era isso que você queria, que, enfim, fizeram você se perguntar. Exato. Então, apareceu o Konoek, você descobriu o Konoek, que a gente conseguiu juntar bastante palestra, bastante profissional, para os melhores, assim, que são referências, que conseguiram compartilhar um pouco desse conhecimento com você. Eu achei bacana, porque você disse que você voltou a ficar motivado, né? Me conta um pouco mais como é que foi essa motivação, o que te incentivou a continuar. Sim. Eu já tinha buscado alguns cursos fora, já conhecia o treinamento positivo, técnicas mais novas e tudo, mas o que me chamou mais atenção, me motivou mais, foi a oportunidade de ouvir profissionais que já obtiveram grandes resultados utilizando essas técnicas, e de vários ramos também, trabalho, tanto donos de escolinha, de daycare, né? Quanto profissionais de treinamento, comportamento, até mesmo da área de saúde. Então, foi uma grande oportunidade, porque também tinha dificuldade de deslocamento, em Belo Horizonte a gente tem muito pouca opção de cursos com treinadores renomados. Então, o Canoec me proporcionou isso. Ouvir dessas pessoas, desses grandes profissionais, a experiência deles, a experiência de vida, as empresas deles dando certo, o resultado, isso me motivou bastante mesmo, além da gana de informações que eu consegui absorver desses profissionais, me motivaram mesmo. Algumas coisas ali eu ainda não tinha visto, não tinha ouvido falar sobre determinadas técnicas, formas de agir, e me motivou mesmo. Foi o que, eu acho, para mim, foi o que, foi um divisor de águas entre eu, naquela dúvida que eu estava ali de seguir ou não seguir, certamente, Canoec foi o que fez com que eu me decidisse por seguir em frente, encarar, buscar, continuar buscando informações, mesmo com aquela oportunidade que eu tive ali durante o congresso, mas continuar buscando informações para levar o melhor serviço possível para os cães e para os meus clientes. Então, você não parou por ali, ele te deu um norte para você poder buscar informações sobre essas técnicas que você acabou conhecendo, ou talvez sobre alguma novidade que você viu no Canoec. Exatamente, muitos assuntos tratados ali, para mim, novidades, e alguns profissionais eu já conhecia, mas não tinha acesso a muitos materiais deles, tive no Canoec, e a partir do Canoec, comecei... Para que eu entendesse onde eu poderia procurar, buscar e obter essas informações de profissionais sérios e de profissionais que trabalhavam da forma que eu gostaria de trabalhar. Então, você acabou tendo uma... referências no ramo, né? Além daqueles que você já tinha como referência, você acabou tendo mais profissionais em quem se espelhar, em quem buscar a informação. Então, achei muito legal. Com certeza. E me conta um pouco sobre a tua empresa que você abriu agora, a sua daycare. Qual que é o nome? Como é que está aí? Onde é que ela é situada? Isso. Hoje eu tenho um espaço de 360 metros quadrados. Eu tenho um... funciona um daycare e um hotelzinho. Nesse mesmo espaço, os cães convivem. A gente sempre passa os cães por uma avaliação, porque a gente só recebe cães, primeiro, saudáveis, e também cães que têm uma boa socialização, que se dão bem com outros cães, que convivem em harmonia mesmo, porque eu considero aqui um centro de bem-estar canino. Exatamente para trazer bem-estar a esses cães que vêm e passam o dia, ou os seus pedáculos, ou os seus donos se ausentam. Então, aqui o trabalho... Eu já conheci a questão do enriquecimento ambiental, e a palestra até do Renato, que já era uma referência para mim, já conhecia o trabalho dele e tudo, mas foi muito importante a palestra dele, para a gente desenvolver um cronograma aqui, atividades que realmente enriquecessem o ambiente para os cães, proporcionasse desafios físicos e mentais. A gente trabalha isso aqui durante o dia todo, através das formas de enriquecimento ambiental, social, físico, cognitivo. Enfim, o nosso trabalho é voltado para o enriquecimento ambiental, que eu já conhecia, mas não tinha um conhecimento mais aprofundado, então, a partir daí, estudei muito, e a gente implantou isso aqui hoje. Então, a gente tem dois quartos, onde a gente divide os cães na hora de dormir, os cães que vêm para hospedar, e temos dois pátios, onde os cães passam o dia realizando essas atividades. Eu fico na Zona Oeste de Belo Horizonte, no bairro Jardim América, a minha empresa é a Edupondo, centro de bem-estar canino, onde eu realizo atividades com daycare, hotel, e também alguns cães vêm para treinamento aqui no espaço, além dos cães que eu atendo a domicílio na casa do próprio cliente. Ah, legal. E como é que está essa realização pessoal e profissional hoje, que você está conseguindo alcançar seus objetivos? Sim, a primeira coisa é uma alegria muito grande a gente poder trabalhar com o que a gente gosta e poder realizar um sonho dentro dessa proposta, que foi o que está acontecendo comigo, ainda é um desafio muito grande, ainda enfrento muitas dificuldades, quem tem empresa, quem abriu sua própria empresa, sabe disso, que a gente vive hoje em dia para isso, mas eu considero muito realizado, hoje eu trabalho aqui, minha esposa também trabalha aqui, a gente tem uma filha e nossa família depende totalmente dessa empresa, então a gente vem com força total mesmo para tocar isso aqui, mas principalmente para realizar, não o nosso sonho, mas para realizar a vontade dos clientes que deixam os cães aqui, que é o mais importante. A gente tem que satisfazer essas necessidades dos clientes, mas principalmente satisfazer as necessidades naturais dos cães, que é o que deixa a gente mais feliz quando a gente vê um cão aqui, lá no rabo, mostrando através dos sinais corporais mesmo, que estão felizes, satisfeitos, tranquilos, em harmonia com o ambiente, em harmonia com os outros cães, é isso que realiza a gente e para a gente parece que nem é um trabalho, parece que é uma, como eu te disse, é um sonho de criança, hoje em dia é como se estivesse realizando o sonho de criança, então é uma diversão para a gente estar aqui com eles, conviver com eles, é muito satisfatório, é muito legal mesmo. Embora as dificuldades é muito gratificante, né Caio? Legal, Caio. E se você, então, vamos para nós encerrar aí, se pudesse dar uma dica para as pessoas que também têm um sonho, ou que estão enfrentando alguma dificuldade, o que você diria para essas pessoas? É, o que eu tenho a dizer é que dificuldade a gente vai ter em qualquer área da nossa vida, principalmente profissional, que a gente precisa ser muito sério, né? Mas que o ideal primeiro é buscar informação, buscar em quem se espelhar, em quem se inspirar, em quem pode trazer benefícios para a sua vida profissional, quem pode te ajudar mesmo a crescer. Eu sempre quis buscar informação, quis trazer o melhor serviço possível para mim, para a minha empresa, mas o importante é isso, buscar informação, aproveitar as oportunidades. Quem não conhecia o Conoec na primeira edição, aproveita porque eu já vi o cronograma, realmente tem palestras muito interessantes. É uma oportunidade única, porque você não precisa se deslocar, não vai ter gasto nem tempo para se deslocar para outras cidades, gasto com hospedagens, e uma oportunidade única de você ouvir e ver pessoas com... pessoas que são referências no Brasil mesmo, na área, falando para você ali sobre temas, assim, atuais, são técnicas ali muito novas. Você está se referindo, no caso, ao Conoec, o 2.0 que vai acontecer agora em julho, certo? Exatamente, assim, as pessoas que já tiveram a oportunidade no primeiro, ótimo, mas tanto quem teve, quanto não teve, por mais que você já tenha conhecimento, já tenha experiência na área, eu acho que é muito válido assistir, ouvir o que essas pessoas têm para falar mesmo, e, além disso, buscar mais informações também, fora do mercado, além do Conoec, depois pesquisar sobre essas pessoas que estão falando, para vocês poderem conhecer um pouco mais sobre o que as pessoas estão falando ali nas palestras. Eu acho que a chave para o sucesso é se informar, evoluir e estar sempre em busca de conhecimento, porque também tem sempre novas tendências, pesquisas novas, comprovações científicas novas, que vão mostrar que você tem uma forma nova de treinar cães que vai, talvez, te trazer resultados ainda melhores. Então, tem que estar sempre antenado e buscando mais informações. Para mim, o segredo de sucesso é esse. E ninguém melhor que esses profissionais para estar compartilhando conosco as suas técnicas, as suas pesquisas, e, afinal, eles vêm aplicando, e isso vem dando muito certo, né? São referências para mim e, acredito, que para muita gente, né? Exatamente. Também penso assim. Beleza, então, Caio. Muito obrigado. Achei bem bacana a nossa conversa. É isso aí. Vamos esperar agora o próximo Conoec, que a gente vai conversando. Um grande abraço, Caio. Sucesso na sua jornada aí. Beleza. Valeu, Caio. Acho que falhou um pouquinho aqui. Pode repetir? Eu quero agradecer a você pela oportunidade, parabenizar pelo congresso, e o que vocês precisarem, podem contar comigo. Estou divulgando já aqui pelo Zontes, nas redes sociais, porque eu acho que as pessoas precisam se informar para lidar melhor com os cães e oferecerem cada vez mais um serviço apropriado. Tá, ok, Caio. Muito obrigado, meu amigo, e um grande abraço para você. Até mais. Um abraço. Um abraço.